Pessoal, esse lugar aqui é Vila Boa O posto aqui fechou, não aguentou a crise Aqui esse hotel aqui, aquele que já teve hospedagem aqui em 2003 E aqui tá aí o barrompio aqui, ó E ele vai seguir viagem aí pra frente aí A BR-020 Esse posto aqui era um posto bom também, pessoal Foi mais um que não aguentou a crise Fechou Agora tem um mês, um mês e um pouquinho aí Aqui só tá funcionando só um restaurante Vamos passar ali pra vocês verem ali Tá vendo aí, ó Veio um frentista aqui na pista, aqui, ó Nas bombas, toda abandonada Isso aí é um reflexo grande da crise, né? O dono não suportou A crise, a falta de dinheiro 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 Obrigado.